E aí Júnior, qual é a vaquejada ideal para você? A pontuação ideal para você? Quantos animais devem correr por vaqueiro? Quantas cinhas cada vaqueiro pode fazer? O que seria o ideal hoje para a vaquejada? Porque o que se percebe aí é um certo disparate. Ou seja, eu não vou competir naquela vaquejada para pontuar meu cavalo porque o Júnior de Souza vai levar seis. Eu só posso levar um. Esse ou posso levar dois. Ou seja, essa desigualdade, evidentemente, que não é uma coisa, como algumas pessoas já disseram, covarde, não. Eu acho que se você está criando mais cavalos, tudo bem que você coloque mais cavalos para pontuar. Agora, um vaqueiro correr em seis animais, isso é o ideal do seu ponto de vista? Não, dentro da regra, é permitido. E, logicamente, quem está bancando isso, sabe do retorno que vai ter, porque se um, no geral, eu tenho cem animais da minha criação competindo, e, por exemplo, o outro criador só tem um ou dois, logicamente, quem tem cem, as probabilidades de aparecer são muito maiores. O que é que eu acho com isso? Acho que está errado o cara competir. Eu só acho que isso dá um erro na estatística. Porque vai começar a aparecer cavalos muito pontuados, garanhões muito pontuados, que, na verdade, se tivessem todos numa competição paritária, de igual para igual, não aparecia. Lógico, como tem mais número de animais participando, as chances são muito maiores. Então, se eu faço um jogo na loteria, aquele de seis números, só um, e você faz cem ou mil cartões daquele, com o número máximo de pontinho, logicamente, você vai ter muito mais chance do que eu. E a vaquejada nada mais é que é uma composição, né? É uma composição de fatores que faz com que o cavalo seja campeão. E isso você sabe que existe, né? Dentro do meio, a influência do criador, dentro de juiz, dentro de curral, dentro de dono de parque, e tudo isso influencia. Não vou citar nome, mas isso é público e notório. Não estou denunciando ninguém. Estou dizendo uma coisa que é público e notório. A gente tem arrumadinho ainda, né? Acho que sim. Júnior, para quem está começando a criar, que conselho você daria? Para quem quer entrar no quarto de milha hoje, ou em qualquer outra raça de cavalo, já que, inclusive, tem uma nova associação surgindo ainda, o cavalo nordestino. E que sempre acompanha o nosso programa, até para poder ter esse aprendizado também com pessoas como você. Para quem está começando agora no cavalo, não vou falar propriamente no quarto de milha, Mas quem está criando o cavalo, ou o quarto de milha, ou o pente-roce, o cavalo nordestino, ou a palusa, que conselho você daria? Bem, o que eu aconselho, primeiro é ele saber para quem ele vai produzir. Ou para ele, ou para... Ah, não, eu quero produzir só para a minha satisfação, só para eu olhar. É uma opção, né? Ah, eu vou criar... É... Para... As várias modalidades que existem. Né? Depois disso, eu preciso saber o que é, como ele vai criar. Às vezes o cara compra um... Vai criar, cavalo... E... O espaço que ele cria, às vezes é um quintal. É uma granjinha muito pequena e tal. E aí ele pode criar ali mesmo. Mas sabendo que vai ter um custo mais alto. As limitações são maiores. Né? O custo fixo fica muito alto, né? Pela quantidade de animal para se deslocar um veterinário lá. Vai cobrar a mesma coisa que cobra para outro criador que tem maior. Então, é um negócio. Tem que analisar essa questão da viabilidade econômica. Os prós e os contras. É, os prós e os contras. E saber o que ele quer produzir. É, o que é que você tem hoje lá no Aras de Garanhão? Vamos falar aqui do que você não cria. Você não tem só um garanhão. Geralmente você tem dois, três animais bons de qualidade. O que é que você está hoje criando? O que é que você está oferecendo para o mercado da vaquejada? É, nós temos algumas, muito pouca, né? Que é através de Ix. Aqui a gente tem a dificuldade de fazer essa tecnologia da Ix. E nós fazemos Ix com o cheio de estilo. Então, sempre está nascendo alguma coisa de cheio de estilo. Nós temos os dois garanhões, o Tandê Eterna e o Tandê Rei, que são representantes das linhagens do Eterna, de Fred e do Príncipe Rojo. E quando eu perdi o Tandê Chief, eu não perdi só um garanhão. Eu perdi uma linhagem dentro do sangue do King Ranch americano. Que eu acho muito importante. E que considero que todo cavalo vaquejado tem que ter esse sangue dentro dele. E aí eu comprei o Mr. Susser Gate, que é um filho do Sucesso SKR, que é King Rancho, uma égua do Alcbinko. Além disso, eu tenho os outros cavalos que ainda continuam lá. O Jex Rojo, que é um filho do Tandê Chief. Bom, eu não vou entrar em detalhes com você com a égua não, porque brevemente eu vou estar lá gravando o Alas e vou mostrar essas matrizes lá pessoalmente. E eu queria mais uma vez é te agradecer, gente. Te agradecer por tudo. Eu fico mensurando o que é a vaquejada hoje, o que é o Quarte Milha hoje na vaquejada. Claro, tem dois nomes aí que começaram forte no Quarte Milha, que é o Seu e o Desmã Amorim. Felizmente, o filho e as filhas estão dando prosseguimento a esse legado. E essa história de vocês é uma história que é muito importante. Todos têm o direito de conhecer, porque quem gosta da vaquejada, quem gosta do Quarto de Milha, do cavalo, eu até digo assim, tem que conhecer essa história. E é muito bom, e eu quero que você diga isso aqui, que vocês, Mar Amorim, junto com outros abnegados, foram que conseguiram fazer com que a BQM fizesse o ponto do futuro e o Campeonato Nacional para a vaquejada, porque isso até então não existia. Conta essa história pra gente. Além do doutor Esmar, que teve uma grande contribuição, era um estudioso do cavalo, e logicamente nós tínhamos algumas divergências, mas isso, divergência de criador, que é uma coisa natural, né? É a questão da linhagem, essas coisas. Mas quando se formou a comissão da vaquejada para se criar o regulamento de tudo que ia ser a vaquejada, isso antes de 2003, então, o doutor Irmã Amorim estava presente, entre outros criadores. E ele deu uma grande contribuição para a gente formar esse regulamento, que praticamente ainda hoje, lógico que foi muito, teve algumas reformulações com relação à cauda do boi, né? Que quebrava bastante. Isso era uma coisa que a gente não tinha como resolver naquela época, né? Até que surgiu aí o protetor de cauda e a vaquejada está fluindo naturalmente. Aí nós temos que agradecer a esses pioneiros que foram os responsáveis para que a BQM inicialmente reconhecesse a vaquejada como esporte e, posteriormente, a Associação Americana, a Aqua, Association... Ela reconhecesse também a vaquejada como um esporte internacional. Eu não sou muito fluente no inglês, né? Eu mal falo português, mas acredito que a America Quarter Horse Association. É, a America Quarter Horse Association. E outro papel importante seu na BQM foi no que diz respeito às vaqueiras. Você foi um dos caras que esteve lá na BQM pedindo para que a categoria vaqueira fosse reconhecida dentro do esporte, né? É, Nilson... Quando o Ministério Público começou a mexer, a querer tirar a vaquejada como esporte, Então, isso apavorou um pouco tanto a associação quanto os criadores. Porque era um... Todo mundo estava perdido, não sabia por onde... O que era que era possível fazer para atender aquelas exigências do Ministério Público, que muitas vezes estava com a informação muito errada do que era a vaquejada, né? Nós tínhamos um regulamento que punia quem fizesse maus tratos, eliminava e tal. Mas o Ministério Público, naquela época, não achava aquilo o suficiente. E... A vaquejada tinha aquela pecha de um esporte bruto, um esporte que maltratava e tal. E numa das reuniões da BQM, que, salvo engano, aconteceu num dos... Não sei se era Porto Futuro, ou o Congresso, lá em Pernambuco, houve a reunião. E eu sugeri, nessa reunião, que a... a prova feminina de vaquejada, ela fosse aprovada imediatamente. Porque ia demonstrar para o Ministério Público que se uma mulher, uma jovem, uma... uma pessoa do sexo feminino, estava praticando um esporte, era porque esse esporte não era tão violento quanto eles achavam. Imaginava. E isso foi muito importante, a participação feminina dentro da... da vaquejada. E acredito que tenha ajudado de alguma forma a... tirar aquela ideia tão... brutal que eles tinham da vaquejada. E aqui, a nossa homenagem à dona Socorro Miranda, que foi a primeira vaqueira a mostrar o talento da mulher dentro da vaquejada. e hoje, Júnior, as vaqueiras, elas estão tão eficientes que algumas, como a Lorena, como a Cariline, como a Jennifer Emanuele, como a Carol Barbalho, como tantas outras, a Sainha, né? Não dá para citar o nome de todo mundo, mas as mulheres têm mostrado uma competência na vaquejada de fazer inveja muito para o manjo. eu acredito que isso vai evoluir bastante. Vai, com certeza. E quem sabe... Já está evoluindo. Já está evoluindo. Quem sabe um dia que elas vão botar os homens para correr, viu? Eu queria muito ver as mulheres correndo na categoria profissional junto com os homens, para mostrarem que elas têm competência tanto quanto eles. o movimento feminista deve ir. Não sei se eles vão querer essa igualdade, né? Mas a mulher já... Já em muitas atividades elas já disputam no mesmo nível que os homens, né? Na vaquejada não vejo por que isso não acontecer. No lado empresarial e tratam os outros, né? Então... Mas eu não acredito que chegue a esse ponto, né? Até porque nós temos, por exemplo, o futebol feminino e nós sabemos, na verdade, que há uma certa desvantagem de porte, do físico, né? E eu acho que não seria nem justo deixar as mulheres... deixar as mulheres só com as mulheres. É, porque se as mulheres forem competir com os homens, muita gente, muito homem não vai assisti-las correrem, que é uma coisa muito bonita, né? É, bonito demais. As vaqueiras realmente chamam tanta atenção quanto a categoria profissional, isso é inquestionável. Agora, Junho, outro ponto que eu queria tocar com você. Você não acha que seria mais salutar para quem cria no Piauí, no Pará, no Maranhão, na Paraíba, na Paraíba já teve, mas eu estou falando desses estados aí, mas no Ceará também já teve, mas há muito tempo. Que as provas da BQM fossem, assim, distribuídas ano a ano, por exemplo, o campeonato do Porto do Futuro ano no estado, como era antigamente. Por exemplo, hoje o Derby só acontece num lugar. Hoje o campeonato do Porto do Futuro e o Porto do Futuro só acontece num lugar e é num lugar muito bom, evidentemente. Eu não posso questionar aqui a maravilha que é o Parque das Palmeiras. O outro parque também. O Fina Boba também é um parque muito bom. Mas até que ponto isso é bom para quem cria nesses estados que tem dois, três cavalos ou animais que precisam pontuar, mas que às vezes o custo para vir até aqui não vale a pena? Isso era uma discussão que na época nós, quando estávamos na BQM, isso a gente defendia sempre. O rodízio de estados. Porque dava oportunidade para todos participarem. Nessa forma que está em locais prefixados e que está distante de outros estados torna muito difícil e desigual. Injusto. Isso vai dar uma diferença na pontuação dos garanhões. Evidentemente. Você valoriza só a região. Só a região. e tal. Então, imagine que se o animal se o esporte se a competição ela está sendo disputada vamos supor no Maranhão onde tem uma oferta de boi muito boa e tudo. É um gado privilegiado porque não é corrido. As vaquejadas são poucas lá. Então, eu acho que a BQM podia pensar nisso. Esse esforço que o cara do Maranhão faz para ir lá e a decepção também daqueles que não podem ir isso tem que ser experimentado pelos estados que estão mais centrais. Então, o esforço não pode ser só de quem está distante de lagarto e quem está distante de bezerro. Então, tem que ser o vice-versa. Ah, não. Porque a estrutura as estruturas são muito boas. Mas no Piauí no Maranhão tem boas estruturas também. Ah, mas se você nunca der oportunidade a esses estados cada vez mais essas estruturas vão se deteriorar porque não tem um incentivo. Na hora que você desloca para outros estados você impulsiona a criação de cavalos incentiva surgem novos criadores. O cara que faz o campeão é natural que o cara estando na sua terra está mais fácil de ganhar do que quem vem de distante. Até porque o cavalo está mais descansado já conhece o parque e tal. Tudo isso todas essas vantagens estão localizadas hoje nesses estados que estão sendo disputados somente esses dois estados. E isso eu acredito que tem uma repercussão direta no resultado das estatísticas. Eu também acredito nisso então eu acho isso justo para os estados apesar de organizarem bem seus eventos. tanto o Sergipe quanto o Rufina Borba organizam bem mas não é justo para quem cria muito longe de onde esses eventos são realizados. Perfeito. Eu concordo com você. Júnior, a gente está idealizando junto com alguns abnegados da vaquejada um campeonato brasileiro de vaquejada onde todas as raças serão privilegiadas. Evidentemente que a gente quer saber quem é o melhor por estado. serão seis etapas em cada estado pode acontecer corridas simultâneas porque o vaqueiro que compete por aquele estado ele só pontua ali e os dez melhores de cada estado em cada categoria estarão numa final que será uma final itinerante ou seja, cada ano num estado diferente que essa é a nossa proposta justamente com essa ideia de valorizar os criadores e aí sim a gente saber quem é o campeão brasileiro de vaquejada fazendo com que todos esses estados interajam e cada um tenha suas etapas específicas o que você acha dessa ideia? Eu não sei mas eu acho que já existe o portal vaquejada que é nesse sentido O portal vaquejada ele faz o seguinte ele faz etapas várias etapas em vários estados e pontua com um ponto corrido no final você conhece o campeão esse é diferente esse é cada estado vai ter seis etapas se você compete pelo Rio Grande do Norte você não pontua nem no Piauí não pontua em Pernambuco nem pontua na Paraíba você só pontua e os dez melhores em cada categoria de cada estado vão para um final Ah, tá aí sim para a gente reunir todos os estados num evento só os dez melhores de cada estado para sabermos quem é que fez e premiar também o treinador do cavalo eu acho que existe uma falha muito grande aí no que se diz respeito a a a vaquejada não vou falar do quarto bilha mas a vaquejada eu acho que quem treina o cavalo quem doma o cavalo tem que ter o seu reconhecimento é Nilson se pelo menos o locutor na vaquejada já apontasse ó esse é um vaqueiro esse vaqueiro está correndo nesse cavalo mas quem domou esse cavalo foi treinador tal eu acho que isso era um reconhecimento muito bacana eu também acho mas hoje mal se fala nos cavalos quando fala fala no cavalo de puxar o de esteira que é tão importante quanto o de puxar um cavalo de esteira sem preparo atrapalha muito mais que ajuda que o diga rolandiac é verdade então são esses detalhes que ao longo dos anos isso vai se chegar a fechar esses detalhezinhos e eu acho que a tendência natural é sempre a vaquejada crescer mais evoluir evoluir sempre você é um como eu já disse aqui eu não consigo procurar palavras para qualificá-lo porque todas as que existem eu já utilizei a seu favor é bondade sua não é bondade minha é fato eu não preciso aqui estar rasgando seda para você eu estou falando de um fato nem você precisa rasgar seda para mim eu estou falando de história estou falando de quem criou de quem porque para você no início não deve ter sido fácil tenho certeza que quando você começou a criar o 4 milha deve ter chegado alguém para você e ter dito isso é loucura isso passa logo tenho certeza que você ouviu isso ou alguém disse para você que alguém disse isso não se vence não isso daqui a pouco apaga você deve ter ouvido isso e hoje o 4 milha é o que é e qual a pessoas eu vou citar dois três você Sali Ismar Murim vou citar aqui o Jonathan Dantas também que tem um trabalho memorável na vaquejada o Pucca tem que ser citado o Marquinhos da Integral Mix e tantos outros mas lá no início lá no Pega-Paca-Pá mesmo vocês Marmorim devem ter ouvido muita lorota tipo ah isso não vai dar certo não cavalo só presta amnistia isso não é um cavalo puro não dá certo então e hoje nós vemos aqui o quarto de milha sendo idolatrado sendo festejado sendo querido e respeitado como um animal extraordinário que é para vaquejar e muitos criadores só não criam no quarto como se cria um pet porque o animal é grande mas se dependesse dele eu faria então tem que agradecer muito a você e a essas outras pessoas que eu citei aqui pelo que vocês representam porque começar não é fácil muitos hoje estão colhendo os frutos daquilo que vocês começaram e isso é fato isso aqui não é rasgação de seda é nisso como existe hoje ainda o modismo zootécnico sempre existiu lá atrás também e cada criador ele tem que ter na sua cabeça um projeto de começo meio e ir lá para frente o que é que você vai conquistar lá na frente porque se você não tiver isso e eu já vi muita gente começar certo e através dessa questão do modismo zootécnico que isso tem em todas as raças o cara desvia perto do foco que ele ia e muitas vezes investe muito além do que deveria deveria investir e muitas vezes pelagem e outras coisas e o que acontece é às vezes o cara tem um suporte financeiro de outra atividade começa a jogar ali e tal mas como dizia o foco ele não vai chegar no final e termina porque sempre uma atividade que ela está precisando de aporte ela esvazia a outra atividade dele é daqui bota aqui e acaba as duas tendo problemas e quando começa a faltar aqui aí aqui você acaba então a questão do modismo a gente tem que ter muito cuidado porque o marketing é muito forte não é toda estatística por mais séria que ela seja ela tem que ser criticada a escalada tem tantos pontos aqui mas vamos criticar aqui vamos ver de onde é que vem esses pontos fazer uma análise bem apurada apurada para o cara decidir e assim o mercado é muito muito forte a questão dos bilhões e tal e às vezes o cara é envolvido com aquela empolgação toda e tal e termina descontrolando um pouco e quem está ali quer vender é e aí a grande decepção é que ele é induzido a fazer um grande investimento às vezes num animal e o retorno não vem aí vem a decepção mas é claro você todo empresário que entra no ramo ele tem o prazer de criar é uma paixão mas essa paixão ela se acaba quando o retorno não vem e aí termina saindo da raça e o pior sai falando mal denigrindo então quem tem seu projeto às vezes não resiste a tentações e aí entra no caminho sem volta a volta vai ser ele sair do ramo então precisa muito cuidado com essas coisas porque o cavalo empolga muito o cavalo ele é muito o cavalo é apaixonante é apaixonante então e essa paixão ela a gente tem que ter a medida pra balancear a paixão com os resultados com os objetivos de cada área não é o cara que que cria e que é só não está preocupado com o retorno financeiro ele se pode fazer qualquer besteira porque aqui não vai influenciar ele não vai influenciar nada né mas quem está criando e pensa em um retorno financeiro porque acredito que ninguém vai criar cavalo só pensando em beleza só pensando em um animal ser campeão e não ter retorno pode até fazer isso por algum tempo mas não por todo o tempo né porque uma hora o cacau falta o cacau vai cobrar dele ó você botou o dinheiro aí no lugar e eu quero o retorno e se isso não acontece infelizmente muita gente sai então eu aconselho a quem quer começar veja onde vai começar veja que tamanho é ideal pra começar e pra quem pra que ele quer o produto dele vai se destinar pra que pra onde qual o objetivo qual o objetivo né então o mercado ele é é um mercado só mas ele é segmentado exatamente concordo plenamente com você ele tem os segmentos o Nilson quer comprar um garanhão quer começar um plantel que conselho você me daria na hora de eu comprar um animal pra eu começar a minha história no quarto de milha ô Nilson isso é um um critério que você vai comprar o animal e de pronto você vai ter apenas a informação do pedigree eu tô imaginando que você quer comprar um garanhão novo que não tem ainda produção provada exatamente a única ferramenta que você tem é um pedigree você tem o pai tem a mãe os avós tal então essa é a única ferramenta que você tem pra lhe ajudar a tomar uma decisão que não seja tão errada e que aí e que existe uma chance de erro e não é pequena é muito grande mesmo pelo pedigree e aí você vai ver os os parentes dele né os diretos os os que estão diretamente no pedigree e os colaterais né que são irmãos primos tal então você faz esse levantamento né do histórico é de desempenho dessa família desse garanhão pai dessa égua mãe daí você pode chegar à conclusão se você tiver vários animais a escolher e aí você escolhe aquele que tiver mais consistência dentro desse 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 critério de desempenho tanto dos descendentes dos ascendentes diretos quanto dos colaterais e aí baseado nisso você toma uma decisão pai e mãe fundamental pai e mãe pra trás e os colaterais porque os colaterais é mais fácil né os irmãos os primos se já tiver desempenho é mais fácil de você analisar do que analisar pra trás bom Júnior eu quero encerrar aqui a nossa entrevista mais uma vez te agradecendo por tudo pela aula que você deu aqui pra mim pra quem está nos acompanhando que isso é uma aula uma aula de conhecimento de quarto de milha de cavalo também porque tudo que se aplica ao quarto de milha pode se aplicar em outras raças evidentemente claro né conhecer o que você quer criar pra que você quer criar ter objetivo e aonde você vai criar pra saber o seu custo o seu investimento é uma coisa que muita gente não leva em consideração é o ambiente fundamental demais então um animal um animal é porque tem sempre um questionamento eu comprei um irmão próprio do campeão tal e as vezes o cara tem uma decepção porque eu ah eu comprei um irmão próprio mas o irmão não presta não é isso que acontece muito então assim o irmão próprio ele ele é como né a explicação de Mendes é matemática a composição genética né quando foi formado aqueles embriõezinhos são totalmente diferentes exatamente se você fizer um DNA vai mostrar o DNA nuclear vai mostrar que eles são irmãos de pai e de mãe são então são irmãos próprios daí já começa essa diferença as combinações genéticas nos acasalamentos eles acontecem totalmente diferentes é tanto que o DNA de um é diferente do outro não é o mesmo DNA eles confirmam que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe mas o DNA é diferente um do outro totalmente diferente começa daí e aí tem a questão do ambiente se existisse uma aberração e que os DNAs fossem exatamente iguais iguais e eles fossem criados em ambientes diferentes o desempenho de um era diferente do desempenho do outro por quê? porque o ambiente interfere no desempenho do animal em várias características do animal então o ambiente é muito importante é Juninho muito obrigado pela entrevista obrigado pela sua parceria brevemente um programa especial minha gente no Ara Bompaste eu vou mostrar o que ele tem lá de novidade aliás vamos falar da cobertura de cheio de chil está todo mundo me perguntando vai ter cobertura de cheio de chil a venda esse ano e se ele vai responder depois no programa que a gente vai fazer lá no Aras a gente vai saber de tudo o que que tem de coisa boa no Ara Bompaste novidade não tem nenhuma é só coisa boa não adianta num Ara que tem 43 anos dizer que tem novidade porque o Júnior é muito retinho no que ele cria sabe ele não muda a genética dele o que ele busca é excelência e conseguiu graças a Deus né Júnior é Nilson é muito trabalho né ao longo de muitos anos e a experiência ajudada pela experimentação são duas coisas a experiência é uma mas você tem que experimentar pra ter a experiência né e isso casou junto nesses 43 anos então muita experimentação coisas que não dava certo mas as que deu certo tá dentro da experiência né e isso a gente joga pra frente ó essa logomarca do Ara Bom Pasto você agora vai ver com frequência na companhia do Vaqueiro em todas as nossas plataformas que a gente fechou uma nova parceria aqui com o Júnior e não é por causa dessa entrevista que nós fechamos a parceria não é porque eu quero ter qualidade no meu programa e quando eu tenho o Ara Bom Pasto eu tenho tradição e tenho sinônimo de vaquejada eu preciso de mais o que né preciso de que você assista acompanhe outros aras estarão comigo tenho aras extraordinárias comigo que tá criando com qualidade e evidentemente mostraremos mais desses aras aqui no programa Júnior obrigado por tudo obrigado pela sua experiência pela sua amizade e em nome daqueles que amam o quarto de milha obrigado por criar tão bem muito obrigado Nilce pela parceria já há muitos anos nós somos parceiros né e eu acho que você faz um grande papel no mercado do cavalo promover o cavalo promover os aras todo dia é buscar novos adeptos a vaquejada e consequentemente isso traz um retorno para quem cria cavalo você faz um trabalho sério eu desejo muito sucesso daqui pra frente além do sucesso que você já faz muito obrigado e o sucesso é atrelado ao sucesso daqueles que criam com qualidade como você porque eu busco sempre a excelência também aqui no programa desde que você esteja começando naquela ideia principal até aqueles que já tem uma tarimba na criação como é o caso do meu amigo Júnior grande abraço pra vocês vai ter novidade aqui no programa um especial sobre o Ara compartilho e é claro eu conto com carinho da audiência de vocês até a próxima e aí Tchau, tchau.